É o dia da coroação! Pra seguir em frente! Pois pela primeira vez, pra sempre Ouço a música que há no ar Pela primeira vez, pra sempre Há uma noite pra dançar Não sei se o som são casas Mas tem algo bem melhor Pois pela primeira vez, pra sempre A vida é maior Mal posso esperar para conhecer toda a gente E se eu conhecer o tal? A noite o vestido vou usar Como pintores encantados Toda sofisticação e graça Então vejo que ele está ali É alto e belo como eu vi Não vai ficar comida, nerd é doce Nós vamos rir e falar muito Sei que sou um pouco estranho Toda a minha vida vai mudar Pela primeira vez, pra sempre Há magia e diversão Pela primeira vez, pra sempre Não viverei da ilusão Sei que não é bem Sei que não é bem o mais sensato Sonhar com o amor Mas pela primeira vez, pra sempre Mas pela primeira vez, pra sempre Está tudo ao meu favor Não vão entrar Não vão entrar Não podem ver Se é a menina que tu tens de ser Esconder Esconder Conter Conter Ouvi a razão Um passo errado Um passo errado E todos saberão Hoje tenho de aguentar Tenho de aguentar Tenho de aguentar Tenho de aguentar Tenho de esperar Tudo que esperar Tenho de aguentar Abra os portões de par Em paz Em paz Em paz Pela primeira vez, pra sempre Não vão entrar Não vão entrar Não podem ver O tempo que eu sonhei A caminhar Que esperam Tu me vais ter Não vou viver Escolher O amor É tão montanha Tens de esconder Que não sabe Já me educava Hoje vou aproveitar Pois vou aprimente A vez, pra sempre Vou aprimente A vez, pra sempre Não me vão parar